Boas maltinhas, bem-vindos a mais um unboxing, mais um produto da Banggood. Deixem-me lá chegar o banquinho atrás, senão a gente não cabe aqui. Ora, e o que é que eu vos trago hoje? Sempre aquela frase da praxe, e vocês já viram a capa, e já viram tudo, e mais alguma coisa. Mas é, o que é que a gente nos traz hoje? Ora, vamos lá. É uma maquineta para encher os pneus em caso de emergência, quando a gente usa aqueles kits para os furos, para depois voltar a pôr a pressão normal. Ora, traz já uma malinha, toda catita, pequena, que cabe a encolhar. É muito mais pequeno que o volante, que vai caber em qualquer cantinho da mala. Isto também é muito bom para aqueles carros que não trazem roda suplente, e hoje em dia cada vez são mais os carros que não trazem roda suplente. Em caso de furo, andam com aquele kitzinho de reparar, dão aqueles 20 km, acho que é 20 km a rolar, e depois voltam a pôr a pressão certa, e não estão pendentes de uma bomba de gasolina. Tem este kit no carro. Ora, aqui está a maquineta, bastante pequenina, bastante pequenina, traz aqui o manual. Isto é a folha a dizer o que é, que ele é 12 volts, tem um power de 120 watts, trabalha continuamente 8 horas, mas quem é que vai deixar isto trabalhar 8 horas? Mas vocês vão encher o quê? Um parque infantil? Ok. Está aqui, o manual tem em francês, espanhol, italiano, chinês, inglês e alemão. Ora, não tem muita ciência. Isto aqui tem a ponta para colocar na roda para encher. Aqui tem a pontinha para ligar ao isqueiro. A gente liga ao isqueiro, ela vai acender. Curiosamente, esta máquina é digital. Colocamos aqui a pressão que a gente quer, os PSI's, no máximo de 150 PSI's, é o máximo desta máquina, mas chega e sobra 150 PSI's. Jesus, ganho da bujarda. Tem aqui umas luzinhas todas catitas. Olá, oh diabo! É só meter a pressão, meter a pressão e start! E começa a encher os pneus. Como eu tinha dito, é uma máquina porreira. Porquê? Em caso de furo, tem aqueles sprayzinhos na mala, enchem o pneu, dão uns quilometrezinhos para o produto atuar, o pneu ainda vai estar um pouco em baixo, ou então, cheio demais, depende da quantidade de ar que conseguiram meter até ele vazar depois no teu produto, aquilo ainda tem um bocado de ar de pressão, o pneu fica um bocado insuflado ainda. Baixam um bocadinho, metem a pressão que querem aqui neste LED, tem aqui a pressãozinha que querem, ligam e gás! Ah, já estava desligado aqui do isqueiro. Tem ainda uma lanternazinha para se quiserem ver, se for de noite, se quiserem ver algo, uma lanternazinha também ajuda bastante, bastante. O que é que eu vos posso dizer mais? O cabo tem mais, não sei quanto é que ele diz aqui, 3 metros, tem 3 metros de cabo. Portanto, conseguem quase encher o vosso pneu e o pneu do vizinho. Está malta, olhas, vou na descrição, vou deixar o link do produto, se vocês quiserem comprar igual, digo-vos já, é mais pequeno do que eu estava a pensar, é mesmo bastante pequeno. Fica aqui tudo arrumadinho, tudo catita, numa malinha toda maricas e dá jeito, malta, efetivamente estas coisas dão jeito. Na descrição vou deixar o link, se quiserem comprar igual, a Banggood, lá está, é um dos sites que nos está a apoiar mais no nosso YouTube. Pá, consultem o site deles, eles têm tanta coisa, escapos, filtros, bombas de gasolina, epá, têm muita coisa mesmo, deem uma olhada lá e se vos agradar, comprem através do meu link, que eles assim vêm com o canal vende e mandam-nos mais produtos para a gente mostrar. Está malta? Ainda na descrição vai estar as redes sociais, as minhas plataformas, Instagram, Patreon, Paypal, Facebook, essas coisas todas. Fiquem bem? Está aqui pronto? Está aqui pronto? É o gás! Está aqui pronto? Está aqui pronto? Está aqui pronto? Está aqui pronto? Está aqui pronto?